Salve rapaziada, geração gamer na parada, iniciando o rumo ao estralato de goleiro no E-Football 2023. O jogo recém lançado aí pela Konami, cheio de críticas, cheio de defeitos, cheio de não tão nem aí pra gente que é fã do jogo desde a época do PES. Mas vamos lá né cara, vamos ver se no rumo ao estralato de goleiro eles melhoraram os movimentos do nosso goleirão, vão estar mais realistas e se vai estar divertido realmente jogar. Ah, lembrando que a versão oficial de rumo ao estralato em Master League ainda não foi lançada e tá prevista pra abril de 2023. Quase um ano véi, é brincadeira o que eles fazem com a gente, mas a gente tem os esquemas e conseguimos jogar controlando só o goleiro e até mesmo o jogador de linha. Inclusive quando o jogo foi lançado eu fiz um vídeo desse, se você não assistiu, confira aí nos vídeos mais recentes do canal. Então é isso ó, controlando aqui o goleiro João Paulo dos Santos, a gente tá começando o campeonato brasileiro, partida contra o Flamengo. Como vocês podem ver ó, o comando só tá aqui ó, só tô controlando o João Paulo e vamos ver se vai tá insano. Botone aí no like, se inscreve, ativa o sininho e me siga no Instagram. Comentem também se vocês estão jogando o eFootball na versão de PC que eu tô jogando aqui, na de consoles ou então na versão mobile. E comentem o que vocês estão achando dele. Tem bola pressionada aí pelo Flamengo. Saímos de lado ali o camisa 13 que o Lázaro quase tomou. O comando aparentemente tá igual ao PES 2021 ó, você pede a bola normalmente no R2 e sai jogando também com os controles totalmente iguais. Quero ver a movimentação, quero ver o tempo de resposta quando tiver um chute do adversário. João Paulo não é um jogador tão bobo né, aliás é um dos melhores goleiros aí na minha opinião do brasileiro. Vem bola pingando na área, vamos time, tira daí. Caraca que bola foi essa moleque, o Marinho que não tem fácil aqui no jogo. Veio pintando todo mundo, a gente tava ligado, sabia que ele gosta de jogar pelo menos na vida real assim ó. Cortando pro meio e batendo cruzado. O movimento do nosso goleiro foi bem feito ó, achei aí um lado positivo também. Ele respondeu em tempo exato na hora da finalização. Vamos bater esse tiro de meta procurando um bom espaço aqui ó, todo mundo marcado. Vou meter essa bola por enquanto, na verdade não será um brasileiro. É uma espécie de Copa do Brasil porque a gente ativou o modo disputa de pênaltis em caso de empate. Volta pro gol, Bruno Henrique tentou cavar, pulamos certinho moleque. Vamos ver com quem que dá pra sair. E acaba o jogo, vamos pra disputa de pênaltis. Santos vs Flamengo. Aí controlando só o goleiro João Paulo a gente tem que fazer a diferença. Torcida do Santos todo mundo igual véi. Dois personagens só diferentes. Mano, é brincadeira. Não sei se vocês perceberam, mas até nisso a Konami falha, mano, drasticamente. Botam a mesma face pra torcida. Duas só diferentes e uma multidão ali. Bora ver se a gente faz capricha aí ao Rian. A gente vai bater também com o cara, comandando os batedores. Batida boa 1x0. Agora é a nossa hora de defender ó. Movimentando, tá maneiro. Eu deixei um canto pra ele. Vamos ver se o Gabi vai bater ali. Bateu e a gente pega. E aí a gente faz a defesa deixando um canto aberto pra ele. Ele bateu mal, cara. Gabi gol desperdiçou. É a vez do Ricardo Goulart. Vem cacetada nela na trave. Acertou a trave. Primeiro pênalti que a gente perde. Aí o Arrascaeta. Cara, não vou dar nenhum canto pra ele. Mas vou pular no mesmo. E pegamos de novo. Aí é o Lucas Braga na batida. Bateu no ângulo. 2x0. Se pegar agora já era praticamente pro Flamengo. E é o Marinho. O único chute deles foi do Marinho. E ele vem pra escobrância. Vou pular no outro canto. Defende. Nossa, velho. Que bizarro. A gente tocou na bola. Bateu na trave. Na cara do nosso goleiro. Deu uma travada. Parece que deu um delay. Câmera lenta ali. Mas não foi gol. A gente pega os 3 pênaltis até agora. Pelo menos os comandos estão bem maneiros, né? A gente conseguiu adivinhar o canto e fazer as defesas. Aí o Marcos Leonardo bateu lá no cantinho. E o Santos foi buscar essa. E é o seguinte, ó. Expectativa de jogadores do Flamengo. Porque se a gente defender, eles estão eliminados. É o João Gomes. Copa do Brasil essa parada. Vamos simular como se fosse. Bateu o João ali no meio. E ele fez. Se fizer, acaba, hein. Zanocelo na batida de cavadinha. Deixadinha de leve. Estamos na próxima fase da Copa do Brasil. Mas eu quero ver chute a gol pra gente dar mais movimento com o nosso goleiro. E bola rolando contra o Atlético Mineiro. Cara, vamos testar também a reposição de bola. Mas eu quero testar isso, ó. A pressão. O Hulk vem feito maluco. A gente consegue girar sobre ele. Bateu lá pra frente. Mas é meio estranho, né. A movimentação ali do goleiro. Porque o gráfico, mano. É de longe muito inferior ao PES 2021. Eu diria que esse gráfico tá mais semelhante com o PES 2011. O PES 2010. Mais de 10 anos atrás de retrocesso na qualidade gráfica. Pelo menos nas versões de console. E também na versão de PC. Que na teoria é pra ser a melhor, né. Já que um PC gamer supera até um PS5. Aí vem o Hulk. Vamos lá, cara. Deixa ele chutar, Maicon. Deixa o Hulk chutar. Eu quero ver movimentação com o comando nosso aí no gol. Essa câmera vai dar pra ter uma boa visão aí no reflexo do João Paulo, ó. Veio a testada do Hulk. A gente tava... Ela veio em cima, né. A gente fez o movimento de defesa. Deu um salto. E conseguimos fazer a defesa. Mas o que que pega, véi? Aqui, como não tá liberado rumo ao estrelato, ó. Eu tiro o pause. Eles fazem o gol. Teve o lance seguinte. O comando muda. A gente já não tá mais controlando o goleiro nessa segunda parte do lançamento. Só por ter colocado o pause. O comando voltou pro zagueiro ali, ó. E eles fizeram a zero. Tem mais galo, hein. Vamos ficar ligado. Olha o Alan. Chicou lá na ponta pro... Keno. Rolou Zaratio dentro da área. Desarmado. Ih, saiu mal. Olha o Alan. Boa! Conseguimos defender, véi. Agora sim, mano. Uma defesa maneira demais. Pulando lá no canto. E o comando, vou ser sincero, véi. Pelo menos pra goleiro. Evoluiu demais do EFootball 2022. E tá muito semelhante ao PES 2021. O gráfico esquece. Mas a jogabilidade aí pra goleiro. Deu uma evoluída, pelo menos no EFootball. Dos dois lançados. É o melhor até agora. E olha o Hulk recebendo. Deu uma cacetada. Pulamos ali no canto. Mais bola na bochecha da rede. O segundo gol do Galo. E também, novamente, mais realista o movimento. Uma bola que tava totalmente lá no canto. Não dava pra pegar. Olha só. Toque dele. O Hulk bateu. A gente até pulou. Aí, véi. Boa interceptação ali no comando do goleiro. Olha só o replay. O que não recebeu foi cruzar. A gente antecipou. Tirou do Hulk. Que tava completamente livre. Que parecia que o goleiro não tinha tocado. Ele realmente não toca, ó. Ó. Em um frame por segundo. Se liga. Bem no movimento. Aonde que essa bola toca? Nossa, véi. No PES você coloca no replay. Você vê que a bola chega a atingir a luva dele. Pra ter uma coisa mais real. Mas aqui o máximo que ela consegue chegar. É exatamente isso, ó. Não mais. Não mais que isso. Se liga, véi. Essa mão aqui tá mais distante. A mão esquerda tá um pouco mais próxima. Mas ela não toca. Caraca. Para, Konami. Cria vergonha na cara. E faz um jogo decente. Para, véi. Estamos na era do PS5. E eles trazem uma coisa dessa. Um erro idiota, ó. A bola não fica em contato com a mão do goleiro. Hora nenhuma. Ó. A bola parece que ele tem, tipo, um super poder. O dedão, ó. Parece que é uma bola de boliche. O dedão enfia dentro da bola ali. Aí ele segura, ó. Só ele que segura. Atravessa a bola. O resto não tá encostado. Mano, é muito bizarro, véi. É muito bizarro uma parada dessa. Vamos bater para frente, mano. Tira essa bola de qualquer maneira. Acabou sobrando para o Galo. Ademir tenta o lançamento. Saída de bola ali foi meio estranha, né. Que ele saiu de lado. Sendo que é uma bola que todo goleiro sai de frente. Já que você sai de lado, você pode passar batido nela. Mas tá bom, cara. Pelo menos ele reagiu bem. O jogo não vai ter acréscimo fim de papo, né. Fizemos a nossa atuação ali. E até que valeu. A gente fez alguns movimentos maneiros. Mas o que eu achei bem bizarro é o fato do goleiro não tocar na bola em momento algum. Parece que existe um campo de força entre a bola e a luva do goleiro que não chega a encostar. Ela fica flutuando. Coisa que, mano, sinceramente. Se a Konami falar que vai corrigir isso é cara de pau. Não acreditem. Porque tá desde o EFootball 2022. Então é isso, né. Depois dessa a gente simulou. Pra quem não tá ligado, eu já trouxe no ataque mostrando como funciona. E se você quiser saber, ó. Se liga. Aqui na hora de escolher o comando, aperte Y no Xbox ou no PC. No caso meu aqui. Ou então o triângulo do PS5 ou PS4. Você aperta novamente e vai tá aqui, ó. Alterar cursor. Coloca em sem assistência. Normalmente vem como semi ou com assistência. Sem assistência você controla o jogador. E quando ele der um passe, ele continua só sendo comandado por você. E os outros jogadores serão pela inteligência artificial do jogo. Tamo junto sempre. E até a próxima EFootball 2023. Chegue logo o Master League rumo ao Estralato. Porque jogar online nesse jogo é tenebroso. Então eu falo ao essentially. E o семem e do time. Você escreve isso. Agora vamos verificar para você constanar o Facebook. Obrigado.